Esse momento com o Felipe foi um momento, ele mesmo não estava entendendo a gravidade do que foi o meu problema de saúde. Ele veio com todo aquele coração enorme de irmão, de amigo, de poder comemorar junto um fim de semana. E eu lembro, eu chorava copiosamente no final da prova e ele falou assim, cara, eu lembro dele falando assim, mas segundo é bom, mas segundo é bom e eu não estava chorando por isso. Recentemente ele passou por um baita susto. Uma veia de seu cérebro se rompeu, mas acredite, 45 dias depois, lá estava ele de volta a seu lugar preferido, ao volante de um carro a mais de 250 quilômetros por hora. Quando eu tive o AVC, pouca gente sabe disso, mas no meu segundo dia de casa, eu passei 12 dias no hospital, um dia em casa, já de alta. E no meu segundo dia eu falei que eu ia abastecer o carro, porque eu andava meio pinguim, porque eu fiquei muito tempo deitado. E aí, eu lembro da Silvana falando assim, você vai abastecer mesmo? Porque o doutor falou pra você não passar mais uns 5 dias em casa e tal. Não, vou abastecer, já volto. Eu fui direto pro Cartobo. Eu fui direto ver se eu não tinha perdido nenhum desse feeling, porque o feeling como cidadão eu não tinha perdido. Nem a graça, nem, assim, os movimentos, né? Mas eu precisava entender, cara. Aquilo, a corrida é muito especial. E aí, eu sentei no kart, mas eu arregacei ele, eu acelerei tudo que eu podia. Em 5 voltas eu parei, eu chorava, chorava, chorava. O mecânico não entendia nada, eu falei, ó, acabei de ter um AVC. Ele falou, tá bom, velho, tá bom, vai pra casa que você não tá bem. E assim, as pessoas não entendiam. Então, quando eu sentei naquele estocar, eu tava só agradecido pela oportunidade. Porque o próprio médico do nosso coração, que cuida da gente, que é o Dino Altman, ele tinha quase certeza que não daria pra eu sentar naquele carro. E eu voltei em tempo recorde, em situações recordes e, assim, com muita gratidão. Então, aquela corrida foi muito especial, porque foi uma volta de mostrar que tava tudo bem. Teve oportunidade na prova de classificação, olha aí, olha aí. O Rubi tá muito emocionado. O Rubi que sofreu um AVC há 45 dias atrás, ele nos deu um susto que, pelo amor de Deus...